Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Gente, faz seis meses que eu não gravo nada. Depois que eu comecei a trabalhar, eu sumi da internet, mas eu quero voltar. E eu vou voltar com esse vlog que a gente tá indo pra Campo do Jordão. Hoje é um domingo. E aí eu dei a ideia, todo mundo topou, então a gente tá indo. E agora são seis e vinte, mais ou menos. O Rafa foi na padaria, aí eu aproveitei pra iniciar. Aí a gente vai passar pra pegar a Letícia e o Otton, que eu vou mostrar pra vocês. E vamos partir. Se você quiser saber o que vai acontecer nessa viagem, fica ligado aí. Beijo! Ah, gente, hoje também tem a feira escolar no Expo Center. E minha empresa tem um stand lá. Então eu vou lá como convidada, mas eu vou lá. Só entra quem tem CNPJ, então eu não posso levar meus acompanhantes. E aí eu vou passar lá. Eu preciso passar lá porque eu combinei, então eu não vou tentar. Eu tenho que passar lá. Depois que eu voltar de Campo do Jordão, já vou ficar direto. E aí eu vou mostrar pra vocês também. Então fica aí que tem coisa legal aí pra gente ver. Quem gosta de papelaria principalmente. Agora eu vou, mas já já eu volto. Rafa da manhã, gente. Eu acho que tá só um pouquinho torrado. Rafa da manhã do Rafa. Dá oi, Rafa. Oi! Bom dia. Rafa da manhã do Jordãozinho. Rafa da manhã do Jordãozinho. Vai, vai tirando, que tem que gostar de uma, tá péssimo. Sério, mano? O making-off da foto. Foi agora? Tá indo. Nossa, ficou linda essa. É, só aqui, ó. Vamos. Partiu. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí, ó, tá suave, véi? Tá de bom mesmo? Tá, tá. Ah, você fica lá, tá em cima, lá, olhando lá. Você pode descer e depois virar pra voltar. Mas você não está esperando uma hora? Não. Pode descer a voltar, você pode. Pode guardar, Jair? Pode, agora ele já pegou. É, ele não perde, agora é sério. O que a gente precisa usar ele pra voltar? Ah, tá ligado que eu não compro, eu tô com medo do meu celular. E aí, ó, 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 ó. E aí, suave? Gente, a Letícia aqui. Ai, vai entrar minha amiga. Oi. Dá tchau. Olha onde é que o botão tá, ó. Ó, estamos falando a sua experiência. Nossa, não dá não. Quero ver a descida agora. Ai, não quero falar, nem quero falar. Você vai falar, velho. Tá nervosa, amiga. Fala de mim aqui, ó. Morreu de medo. Morreu de medo. Morreu de medo. Morreu de medo. Rapaz, tranquilo, né? Vibe, vibe. Gente, vocês não podem ser assim. O cara da Letícia era melhor. Essa é vermelha, né? Ai, mentira, você tava na longe. Não, bora, você está sendo aqui agora. Pálida, velho. Vai melhor. Eu acho que eu sou retardada. Amiga, fica que eu vou tirar foto, vai. Ai, que filho de puta. Mano, você tá muito bom agora. Vai no de pijama, vai. Eu não tava filmando. Ai, que sem gra... Rafa, vai lá. Tá sentando na tromba? Agora vou sentar na tromba, velho. Gente, como pode, né? Vou tirar uma foto. Dá uma carinha, com a carinha. Ó, Tom, você. Vai sentar na tromba também. Agora devagarzinho. Devagarzinho? Tá gravando? Claro, mas vai ter fotinho. Ele tem a essência do negócio. Ele faz bem feito. Ele faz bem feito, Rafa. Tchau, Tchau. Música Faz um pedido. Espero que eu esteja envolvida nesse. Oxi. Pode pegar? Uuuu. Bate na câmera aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, obrigado, velho. Estamos de volta aqui na saga A Procura da Cachoeira. Aí no mapa deve ser. Foca, cara. Não, não é o topo mesmo. Você se perde, você vai. Não, cara, foca. Não, foca. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Então, gente, a gente já está indo embora. A gente já estava estrada há um tempinho. Eu estava dormindo. A gente deu uma parada para o Rafa tomar um café. Nem sei onde a gente está. E... Está trânsito, meu Deus. Eu preciso chegar na feira. Não sei o que eu vou fazer. Nossa, estou vendo em trânsito. Mas vamos lá. Fé em Deus. Essa felicidade. Quando não souberam que doar. Doam isso a metade. Obrigado. E depois vai sentir a energia. Isso aqui é amiga, viu? Isso é amiga. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Deixa esquentar Acabei de sair da feira Minha mãe tá fazendo ir embora de ônibus Porque ela não quer esperar o Rafael E eu tô muito cansada Só que eu não vou filmar muito agora Só quando eu chegar em casa porque eu tenho medo de ser roubada Então até já já Ai gente, cheguei em casa agora São 10 para as 8 já Tô morta, morta com farofa Mas missão cumprida Voltei da feira agora Fui lá, fiz a minha presença Tava tudo bonito, tava tudo lindo E eu filmei um pouco pra vocês Não muito, mas filmei um pouco Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo pra você que me acompanhou até aqui Se você me acompanhou até aqui Então eu mereço seu like Pra fortalecer, se inscreve no canal E é isso Eu espero que vocês tenham gostado, um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau